Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca e se você entrou nesse vídeo buscando mais informações sobre o produto Air Sleep, se você quer saber se funciona mesmo, se serve para parar de roncar ou não, eu peço que você me acompanhe até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te passar aqui todas as informações que você precisa saber antes mesmo de adquirir esse produto. E também tem alguns avisos para te ajudar aqui a não perder dinheiro e não cair em golpes na internet. O primeiro aviso que eu tenho para te falar é que o Air Sleep só é vendido através do site oficial do fabricante, ele não é vendido através de nenhum outro site. E por que eu falo isso? Porque eu vi que tem pessoas que estão falsificando o produto e tem pessoas que estão aplicando golpes vendendo em sites aleatórios. Então evite comprar desses sites, compre apenas do site oficial para você não passar por nenhum tipo de problema. Para te ajudar, para facilitar aqui para você, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link para o site oficial, tá? Enfim, o que é o Air Sleep e como que esse produto funciona? O Air Sleep nada mais é do que um clipe nasal, um clipe que é bem confortável, é flexível, não vai te causar incômodo e ele serve para você parar de roncar, ele serve para você reduzir o ronco e também reduzir a apneia, que são dois principais problemas aí que muitas, muitas pessoas passam, né? E muitas vezes não sabe a solução. Então esse clipe aqui é ótimo para você que sofre com esses problemas. Por quê? Porque ele vai estar dilatando as suas narinas. O Air Sleep, quando você coloca ele para dormir, ele faz um papel ali de dilatar as suas narinas e isso melhora a passagem de ar, a passagem de ar nas vias aéreas. Ou seja, você vai parar de roncar, você vai perceber isso já nas primeiras noites, tá? Quando você começar a utilizar ali, você vai perceber que vai reduzir bastante o ronco, a apneia, enfim, qualquer problema que você tenha relacionado a isso. Porque esse clipe vai facilitar a passagem de ar nas suas narinas, vai fazer com que você respire menos pela boca e até pare de respirar. Ou seja, vai regular o seu sono, vai fazer com que você durma melhor e assim você consegue acordar mais descansado, né? Quem sofre com esses problemas sabe bem que roncar bastante e ter apneia durante o sono são dois problemas aí que dificultam bastante a gente pegar no sono e ter aquele sono de qualidade para acordar descansado. E além de que se você tem algum parceiro ou alguma parceira que dorme com você, essa pessoa vai te agradecer, tá? Porque só quem dorme com pessoas que roncam sabe o quanto que incomoda, o quanto que dificulta a pegar no sono ali por conta do barulho. Mas enfim, ele é uma ótima solução para você que sofre com esse tipo de problema e deseja resolver. E outra coisa também é que ele é reutilizável, tá? Você pode usar uma noite, depois você lava, você higieniza, guarda e na noite seguinte você utiliza novamente. Não tem problema nenhum utilizar dessa forma. E você também deve utilizar com frequência. Então se você puder usar todos os dias para ajudar ainda mais nos seus resultados, vai ser ótimo. Porque quanto mais você utiliza, menos você vai roncar e menos apneias durante o sono você vai ter. Caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida sobre esse produto aqui, eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo que eu também vou estar te respondendo. Então hoje eu vou ficando por aqui e até uma próxima.